É o WG Splod Funk, tá bom? Hoje eu vou dar uma sentadinha na pique de novo Hoje eu vou dar uma sentadinha na pique de novo Vou jogando uma jaca nele e rebolar bem doidos Vou jogando a bunda nele e rebolar bem doidos Vou jogando a bunda nele Vou jogando a bunda nele e sentando no macetinho Vou jogando a bunda nele e sentando no macetinho Sentando no macetinho Sentando no macetinho Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo, da sentada Foi do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Foi do meu beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Foi do meu beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Ele me ligou falando que tá com saudade Ele me ligou falando que tá com saudade Da sentada e do beijo, da sacanagem Da sentada e do beijo, vai E da sacanagem, da sentada e do beijo Então vai, me dá sacanagem Vai colocando em mim, vai socando em mim Então vai, vai colocando em mim, vai socando em mim Hoje eu vou no toque, eu vou chaveando Você do meu lado com baseado bolando Hoje eu tô no toque, vai Hoje eu vou no toque, eu tô chaveando Você do meu lado com baseado bolando Hoje eu tô no toque, eu tô chaveando Você do meu lado com baseado bolando Soca, soca, então vai, soca, bota Soca, ó Flag tudo, flag tudo, soca, soca no bubu Então flag tudo, flag tudo, vem soca, soca no bubu Então flag tudo, flag tudo É o WG Explode Funk, tá bom?